Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Hoje aí, 5 dicas para ganhar torneios no Clash Royale, manos É o seguinte, fiz uma listinha aqui Na verdade são duas listas Esse é o primeiro vídeo, a parte 1 Teremos também a parte 2 São 10 dicas que eu quero dar pra vocês E vamos começar aí pela primeira dica Primeira dica é o seguinte, mano Escolha um bom deck antes de se juntar aos torneios Antes de começar os torneios Um bom deck é muito importante Se possível faz algumas partidas antes Com os amigos do clã Pra poder ir treinando e definir o melhor deck pro torneio O seu melhor deck pro torneio E você entrar com tudo nesse torneio Pra poder brigar e ir por melhores posições Rapaziada, além disso É muito importante, é muito bom Se você ficar apenas com um deck Não ficar mudando tanto Eu mesmo já fiz várias vezes De ficar mudando, mudando, mudando E na pior das hipóteses Aí acaba voltando Na melhor das hipóteses Acaba voltando pro primeiro deck E aí percebendo que ele era o melhor deck Pro torneio É o melhor que eu me adaptei ao torneio Então é o seguinte A melhor coisa é tentar ficar com menos É tentar ter menos mudanças possíveis Durante um torneio Rapaziada A segunda dica é o seguinte Uma vez que a primeira torre do seu oponente for destruída Tente ficar jogando defensivamente Defender é muito mais fácil do que atacar E é muito tranquilo no Clash Royale Então você pode controlar essa vitória Controlar essa vantagem que você tem Às vezes tentando dar um dano na outra torre Pra levar uma vantagem Caso ele consiga de alguma forma derrubar a sua torre Mas é muito mais tranquilo você se defender Dos avanços do adversário Do que se defender e atacar e contra-atacar Rapaziada Então presta atenção Às vezes a defesa é o melhor ataque A terceira dica é Lembre-se sempre Quanto você tira de dano Com os seus feitiços Ou suas armas aí pra atacar de longe Veneno Choque Raio Bola de fogo Flechas Isso daí você pode usar muito Para poder se defender E também pra poder tentar tirar dano Da outra torre Num momento de dificuldade E aí você consegue se dar bem Dependendo do que acontecer na batalha Você pode se defender muito bem Com os feitiços Mas tem que sempre saber Quanto você tiraria de dano com esses feitiços Tenha na mente o que você está levando de feitiços Ou itens pra poder se defender Ou até mesmo contra-atacar no momento certo Na batalha Rapaziada A quarta dica é a seguinte Se você viu que você Já deu dano suficiente Na torre do adversário Pra que você Com apenas um tipo de feitiço Ou veneno Ou a bola de fogo Ou as flechas Você vai conseguir destruir aquela torre Pare de dar dano nela Começa a tentar Começa a voltar As atenções pra outra torre Por quê? Se você destruir ela de imediato A torre do rei Aquela do meio Vai começar a entrar em ação Então às vezes não é bom Você consegue Transferir a sua atenção Pro outro lado E começar a dar dano Na outra torre Sem que a do meio Esteja ativa E com isso Você tem mais possibilidades De derrubar também A outra torre É aquele duplo ataque Você ataca nas duas torres Ao mesmo tempo E aí no momento Que você vê que é a hora De destruir Destrua apenas Com um feitiço Destrua a outra torre E aí você vai entrar O rei dele A torre do rei dele Vai entrar na batalha Mas você vai estar na vantagem Porque você já deu bastante dano Na outra torre Ou você já sabe Que já está no final da batalha E você precisava Destruir aquela torre Para poder se dar bem Então controle isso E você pode se dar muito bem Nas batalhas No torneio A quinta e última Dica aqui para vocês é Tentar antecipar As jogadas Do seu adversário Saber qual a carta Ele está guardando Na manga Se ele não colocou Todas as cartas na mesa Qual pode ser Que ele tenha Guardada Normalmente são as cartas Mais pesadas Golem Três mosqueteiras E aí ele vai Normalmente Peca Ele vai utilizar Normalmente no final Da batalha Quando já tem aquela 60 segundos De elixir dobrado Onde ele vai poder utilizar Facilmente Sem ter tanto problema De repente Se ele coloca Num momento normal Do jogo Você pode destruir Aquela Carta facilmente E contra atacar Ele não vai ter elixir Então ele provavelmente Ele vai guardar Para o final Tente antecipar Ou tentar Se prevenir Para esse momento Que é crucial Para o jogo Rapaziada Essas foram as 5 dicas A primeira parte Das 5 dicas Para se dar bem Num torneio Tem mais 5 dicas Eu vou trazer Num momento diferente Logo mais Então fica ligeiro Você pode Precisar dessas 10 dicas Que eu vou trazer Aqui no canal Bruno Clash Para você poder Ganhar O seu primeiro torneio Rapaziada Então é isso daí Se você curtiu esse vídeo Já deixa aquele like Para fortalecer E se inscreve no canal Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui